Criminosos explodiram a agência da Caixa Econômica Federal de Paudalho, na Zona da Mata. Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança. Acompanhe. Uma equipe da Polícia Federal esteve na agência ainda neste domingo, horas depois que a Caixa Econômica de Paudalho foi alvo de bandidos. A explosão foi registrada por volta da meia-noite e meia e destruiu toda a área onde ficam os caixas eletrônicos. A Polícia Federal já sabe que cinco homens chegaram na agência usando três carros e que eles estavam fortemente armados. Eles também fizeram um refém que estava na praça em Paudalho e soltaram ele quando terminaram a ação delitiva. O que acontece é que nesse caso específico existiam seis terminados eletrônicos, dois eles colocaram explosivos, mas só conseguiram explodir um. E mesmo assim, a cortina de fumaça, que é um dispositivo de segurança da Caixa Econômica, foi acionada e eles não conseguiram levar o dinheiro que estava no término eletrônico. Só causaram um prejuízo muito grande, inclusive para as pessoas que precisam da Caixa Econômica Federal nesse momento tão triste de pandemia. A polícia já procura por estes suspeitos e quem tiver qualquer informação sobre a quadrilha que explodiu a agência da Caixa da cidade de Paudalho, que fica na zona da Mata do Estado, pode ajudar. Ligando para o disto de denúncia, o anonimato e o sigilo é garantido. Daqui para frente, a gente vai intensificar essas investigações, visando também prender esse bando armado. Rapaz, pelas imagens que a gente viu, essa quadrilha colocou o explosivo lá. Na mesma hora, o sistema anti-incêndio lá da Caixa Econômica foi acionado, mas não adiantou, foi de nada. Olha para aí a explosão. Olha como ficou a agência. Quando as pessoas falam, não, explodiram caixas eletrônicos dentro de uma agência. Meu amigo, explodiram a agência. Foram explodir os caixas eletrônicos, explodiu, foi a agência junto. Olha aí, o momento em que eles acendem a dinamite, ou sei lá que explosivo foi, automaticamente o sistema de anti-incêndio da Caixa Econômica já liga lá, mas não adiantou, foi de nada, explodiu, foi tudo. Esse é o momento, pronto, explodiu. O número do disco de denúncia é o 181. Quem tiver alguma denúncia, sabendo quem foi que participou dessa ação criminosa, sabendo onde é que essas pessoas estão, pode ligar no 181. Esse é o telefone, tá?